Minha pastorinha que saiu da linha por uma varinha que tá na torrinha do amanhecer Cadê ela, minha filha, que faz a quadrilha numa armadilha toda endoidecer Toque, 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 leva um doce que soubem Toque, 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 lava ela como quer A lua que é minha amiga, vai fazer figa, pra não ter briga, pra ver quem fica com a espiga O doce cica, vai pra barriga, nesse botica que respondeu Será que essa pastorinha não fez uma linha, jogando pedrinhas pra não se perder Toque, 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 leva um doce que soubem Toque, 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 lava ela como quer Eu vou passar a noite inteira, nessa brincadeira, com uma baladeira e uma ratoeira de adivinhação Quem souber que vem correndo, que o rato começou voendo, voendo o doce do seu coração Quem souber que vem correndo, que o rato começou voendo, voendo o doce do seu coração Toque, 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 leva um doce que souber Toque, 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 lava ela como quer 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 Lava ela como quer